Olá pessoas, tudo bom com vocês? Quem fala é o Anjo da Paixão, né? De novo, gente. Não sei quanto tempo eu fiquei sem gravar vídeo. Eu fiquei dois dias sem gravar vídeo, sendo que eu posto... Acho que 500 vídeos... Mentira, eu posto... Acho que 3 vídeos por dia ou mais. Eu sumi por dois dias, porque eu tô bastante triste. Por uns motivos de família. Tá, eu vou dizer. Bom, primeiro porque o AJ não pôde devolver meus itens. Isso é meio triste pra mim. Ah, peraí. Ah, depois... Não, deixa. A outra é que aconteceu uma coisa muito triste. Desculpa se eu tiver a voz baixa, gente. É porque eu tô bem triste, bem embolada, sabe? Não sei se a palavra certa é bolada. Bom, tô bem abalada, assim, sabe? O que que eu posso colocar nessa desgraça? Isso aqui não vai ficar legal. Isso aqui é bonitinho. Eu até tava usando o pescoço, não lembro. Bom, digamos assim, que meu tio morreu. Ele morreu. Ele tava com uma doença. Por causa de não sei o que. Quando eu falo isso, tipo, me dá um bagulho, sabe? Dá vontade de chorar, assim, sabe? Eu chorei muito. Muito mesmo. Não pelo negócio dos itens. Porque os itens... Os itens não são tão importantes. Mas eu adorava meu tio. Tipo, ele era meu tio favorito. Ele... Eu tenho dois tio, né? Eu gostava muito dele. Ele sempre queria ver a gente feliz. Sempre comprava coisa pra gente. Ele era muito legal. Ele tava com uma doença muito grave. Eu acho que ele pegou uma doença do hospital também. E ele acabou não se suportando. E morreu. Se eu ficar um tempo sem gravar vídeo, é porque eu tô bastante triste. Bastante triste mesmo. Ai. Então, se eu ficar um tempo sem responder vocês, ou... Ficar sem postar vídeo, é por isso. Tá, gente? Então... Eu acho que é isso, né? Minha avó tá bem triste também. E hoje eu vou lá. Daqui a pouco eu vou lá. Agora ela tá sozinha, porque... O meu... O namorado dela, porque eles... Tipo, eles não se casaram ainda, né? Porque, tipo... Agora minha avó deve tá muito triste, porque... O meu fã morreu por câncer. A mãe, o pai dela morreu também, e eu acho que é uma doença, eu não sei. E agora o filho dela. Filho. Filho. Ele vivia com ela, sempre abraçando ela. O que mais? Abraçando, dando coisa pra ela. Essas coisas assim, porque, tipo, ele morava com ela. Tipo, ela num quarto, e ele no outro. Então, agora deve ser horrível pra... Não ver... Ver o quarto dele, e lá as coisas dele, e não tem nada, sabe? Então, não sei. Gente, eu tive que pausar o vídeo, porque meu pai, ele veio falar comigo. Tá. Então, eu não sei, eu acho que é isso, né? Então, se eu ficar um tempo sem postar, ou, tipo, mandar mensagem, ou, sei lá. Isso também é um aviso pra Maiele, porque, se eu ficar, tipo, eu sei que ela, acho que foi pra um, sei lá onde. Eu não lembro onde é que ela foi. Eu só sei que ela ficou uns dois dias sem, tipo, conversar comigo, porque ela tava em algum lugar, e lá não tem internet. Eu queria dizer que se você me mandar mensagem no Skype, e eu não responder, é porque eu tô, sei lá, se eu tiver online, tipo, online, e eu não te responder, é porque, ou eu não vi, porque eu sempre deixo meu Skype aberto, ou porque, sei lá, tipo, tô triste, ou alguma coisa assim, eu não sei, sabe, desculpa se eu não te responder, tá? Então, esse aqui é esse vídeo, né? Tá um pouco, tá, só tem cinco minutos mesmo. Então, gente, é isso, eu queria pedir desculpa, se eu ficar um tempo sem postar, então, e, eu acho que é isso, né, eu não sei, não sei, não lembro, item raro. Aproveita, gente, e comprei o, que as coisas são raras, ele é bonitinho, gente, ele é bonitinho, tá, é, tá, então, é isso, tchau.